Olá galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jean e sejam bem-vindos ao meu vídeo de O Canal Zero. É um RPG Maker que eu encontrei aqui. Eu acho que alguém já me falou pra jogar esse jogo já há muito tempo atrás, mas eu não quis jogar porque parece que ele é muito pequeno. Quem diria que algo assim fosse acontecer, né mesmo? Talvez eu esteja ficando louco, não sei. Talvez você esteja mesmo. Diga, você conhece o Canal Zero? Não, eu conheço o Canal 10. Desculpa. Provavelmente não, porém esse canal existe. Ah, existe uma lenda assim na internet sobre isso daí também. Outra vitória é minha, amanhã por sua conta. Espere um pouco aí, eu não me lembro de ter acordado com isso. Azar o seu, Danilo. Falando de pagar, você ainda me deve 15 mangos pela semana passada. Merda. Cara, eu ainda não recebi, sério. Azar o seu, Jean. Ah, droga, olha a hora, preciso ir. Ei, mas ainda está chovendo, cara. Não tanto quanto antes, né? Além do mais, estou de carro. Chegarei em casa em 10 minutos no máximo. Ainda acho que devia esperar a chuva passar. Jean, sério, você sabe que temos uma prova importante amanhã, certo? Prova espera, como assim? Que matéria? Ah, já vai, Danilo. Bem, já é tarde e eu realmente preciso revisar a matéria da prova. Bem, isso é verdade, a menos você, esforçado, diferente desse idiota do meu Oni-chan. Ei, eu sou bom em educação física, ok? Sério, pois eu me lembro de uma situação em que você... Prova, Danilo, qual a matéria da prova de amanhã? Foco Qual o problema? Afinal, os dois estão fazendo complô contra a minha pessoa. É, porque não vota para o teu cosplay, hein, cuzão. Cosplay? Não querendo interromper, mas estou de saída. Antes que eu me esqueça, Danilo, já ouvi falar sobre o canal Zero. Prova, lá vem ele com essas histórias. Boatos dizem que durante a noite de uma sexta-feira 13, um novo canal surge na televisão. O canal Zero. E qual que é o problema nisso? Qual é, cara? Isso não deixa eu curioso? Você realmente acredita nessas asneiras da internet? É isso que eu ia falar. Esse Danilo sou eu. Ti, apenas escute, ok? Um homem na internet afirmou que o canal existe e que já viu sua programação. O mais intrigante no depoimento foi quando o cara mencionou ter visto uma pessoa igualzinha a ele dentro da televisão. Eu acho que eu já vi essa lenda, sério mesmo. Carla, tem como controlar o seu irmão, por favor? Você sabe que ele não escuta ninguém quando está sem, Danilo. Mas eu me pergunto se vocês são realmente irmãos, porque você é uma gata. Então eu não sou a única. Porque eu sou gata mesmo. Sério, se for pra ficar flertando um com o outro, ao menos faça isso no quarto. Nós nos vemos na faculdade amanhã, então, ok? Cuidado, ok? Afinal você bebeu. Uma lata não é suficiente pra me nocautear. Relaxa. Relaxa, gata. Relaxa. Um canal que apreça apenas uma data específica. Bobagem. No jogo aqui não é bobagem, por causa que isso aqui é um jogo. Então é fantasioso. Mas na vida real isso não existe não, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Essas coisas de creepypasta não existem. Larguem mão disso. Francamente... Eu não pulei. Foi só... Oh, que bonito. Eu tenho nossa programação no local para entrar só uma opção urgente. Milha abene a venda da venda da cidade. Os carros assassinados foram nos internaçados. Os carros de assassinato foram nos internaçados. que os anteriores sufocamento e sinais de tortura a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito e não tem pistas sobre o caso sem pistas o que diabos esses caras estão ele pôs eu esperei você em ótimo profissionalismo atenção aparentemente encontramos uma pessoa que conhecia a vítima o que a senhora disse é realmente a noel será com a cara de mulher escuta eu tenho 67 anos e não tenho por que mentir esse garoto estava desaparecido há mais de cinco anos eu juro cinco anos eu vi quando a mãe dele seu desesperado e dizendo que não via dias como pode como ele simplesmente poderia aparecer após cinco anos dentro da casa em que moravam é quando for que a senhora viu este garoto de uma vez sim senhora a pergunta pra moça agora a última vez você disse a memória não me falha foi uma sexta-feira durante amanhã isso essa foi a última vez que ouvi porque tem a sensação que algo que não tá pulando sozinha eu sabia não pule deixa eu ler joão eu tô dirigir cara você está ouvindo noticiário né é estou qual o problema ligue os pontos você sempre gostou dessa coisa de investigação investigação essa merda investigação policial essa coisa e mesmo cara separa me deu uma boa razão para continuar vindo a sasneira joão e o corpo do garoto que anunciaram agora pouco foi encontrado dentro de um quarto quarto que ele estava usava cinco anos a foca em trás estou desligando espera lembra que eu tinha uma mulher de este mês o garoto também uma manhã de sexta-feira escuta e não estou vendo relação alguma entre os dois casos e qual seria sua outra explicação sequestro inimigos da família em vai falar então vai cá ok xerlock o que tanto faz você pensar que esse caso tem alguma vez com a besteira do canal zero em cara tô falando sério sei que ficou zoando na maior parte do tempo mas eu não queria dizer isso na frente da cara mas algo me assustou ok assustou como assim não adianta falar você precisa ver com os próprios olhos tem uma olhada no seu e-mail assim que chega em casa ok vamos com calma o que tem no meu e-mail veja o e-mail depois me liga espera joão desligou maldito qual problema dele afinal esse cara chato pra caralho é meu amigo mais chato pra caralho você estará no comando de danilo a partir de agora só o danilo não consigo ver nada dentro dessa escuridão bem melhor progresso sendo salvo arigato e como que eu clico uma lista contendo tudo o que precisa comprar no mercado amanhã a hora de ligar arigado ok vamos ver o que já tentou com a verdade o joão meio e meio joão verdade mas o que costa indicado disso porque essa informação ainda não foi publicada eu tô jogando de madrugada em vocês ouviram o barulho do bicho do meu vizinho tô jogando de madrugada e aí viu me explique exatamente de onde você tirou essas fotos agora eu falei que era estranho vai acreditar em mim me ouvir dessa vez você tem certeza que as imagens são verdadeiras essas fotos estavam com a polícia só estão só estamos vendo elas pois alguém as vazou espera então a polícia sabe dessas fotos e porque não fizeram nada ainda talvez para evitar pânico não sei afinal as vítimas sumiram por anos mas seus corpos parecem novos como se o crime tivesse ocorrido recentemente e tem aquele detalhe também o envelhecimento danilo esses caras não envelheceram em nada viu as fotos né mas aí lembra que combinamos diga-me tudo que sabe que acha sobre isso eu não irei interromper lembra que falei mais cedo sobre o sujeito que viu o canal zero isso vamos supor que ele esteja falando a verdade ok em dado momento ele mencionou ter visto a própria a si próprio dentro da televisão ele o que se viu dentro da televisão pois é eu explicar isso mas alguém me interrompeu na maior parte mais cedo sabe que bom que entendeu continuando esse cara disse também que durante essa essa sessão bizarra algo ou alguém chamou seu nome um trote talvez ele não conhecia ninguém acho pouco provável inclusive ele apareceu morto recentemente você só pode estar brincadeira comigo ainda com o computador ligado se estiver de uma olhada novo e meio que mandei ok me deu um minuto o que diabos é isso que você me mandou a foto do cara que acabei de falar apenas me respondo uma coisa eu não consegui ler sim ele foi torturado e mesmo assim toma de todos os corpos recentemente os encontrados porém ele diz não se lembrar do que aconteceu após a voz ter o chamado como assim ele não se lembrava o sujeito falou que a sensação passou assim que a voz sumiu porém notou na mesma hora que estava todo ferido ok então você está tentando me dizer que ele escapou do canal zero você tem noção do quão ridículo isso sou todos os casos de desaparecimento ocorreram em uma data exata dia 13 e uma sexta-feira 13 todas as vítimas desapareceram no período da noite mas foram vistas pela última vez de manhã merda e por fim todas as vítimas apresentam uma coisa em comum o que? sinais de tortura pois é todas as vítimas possuem o mesmo sinal de tortura como se tivessem sofrido o mesmo destino merda 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 danilo algo aconteceu com aquele cara por algum motivo ele não se lembrava de nada porém as marcas no corpo dele bem se o que você falou for verdade se realmente envolver uma ligação entre os dois acontecimentos então alguém irá desaparecer essa noite eu realmente não quero acreditar nessa asneira mas por algum motivo estou achando que faz sentido bem era isso macabro né nem me fale vou ter problemas para me concentrar na revisão da matéria a droga tinha esquecido da prova até amanhã danilo até até não acredito no que estou prestes a fazer francamente eu devo estar ficando louco aproxime-se da televisão para avançar na história ok eu vou mostrar do que eu sou capaz e vocês vão ver que eu sou veloz demais preciso chocar meu e-mail antes desço desço não tem mais nada interessante let's go ainda não acredito nessa bozeira mas quero tirar isso a limpo é óbvio se esse canal zero realmente existe então então eu me fudi isso me lembra poltergeist tem um filme chamado poltergeist que é de terror não bem não que eu estivesse esperando algo diferente mas é isso boato falso estou cansado demais para revisar a matéria agora simplesmente vou dormir bateu meia-noite tá tocando o relógio a televisão ligou again ligou again entendendo é em inglês ligou de novo melhor parar de falar em inglês vou falar em português qual o problema com essa televisão agora será um curto-circuito será o canal zero ou será só o sbt hahaha tá tá bom parei desculpa tv globinho você voltou quebrou por acaso puxa da tomada porque não quer desligar olha tá parecendo um eu ali a luz a luz mas que merda tá acontecendo aqui cara não é eu que tô andando tá ele tá fazendo tudo sozinho telefone deixa eu ver aqui vai falar que o telefone não tá funcionando atende joão anda a danilo qual é cara tava estudando escuta joão tem algo acontecendo aqui em casa algo do que você tá falando cara escute não sei o que tá acontecendo ok é difícil de explicar e até de até de acreditar qual é vai falar que você ficou com medo do canal zero hahaha trouxa joão eu não estou de brincadeira tem algo errado acontecendo aqui então explica direito caramba qual o problema final eu tentei ver o canal zero mas a merda você o que joão liga para a polícia agora polícia espera qual o problema apenas ligue agora o que tá acontecendo fale agora danilo 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 carla preciso sair urgente mente mente urgente mente mente entendeu urgentemente é onde estou tem alguém aí eu lembro está falando com joão quando espere cadê meu celular graças a deus encontrei meu celular sem sinal fica sentado não vai me adiantar de nada preciso descobrir onde estou vou usar o celular como lanterna até achar algo melhor a utiliza o celular para eliminar o caminho aperte esc silenciando o item celular explore enquanto é saída progresso sendo salvo ó tem blur aqui isto é sangue alguém esteve aqui por aqui recentemente ok que que eu posso tirar qual conclusão posso tirar daqui a gente foi para algum tipo de apenas uma caixa velha não vejo nada de útil aqui a gente foi para algum tipo de universo paralelo sei lá como se fosse o enigma do horizonte é como se a gente estivesse indo para algum lugar muito ruim eu acho se pá mas é completamente fantasioso não tem como isso que existir na vida real consigo ver algo do outro lado mas duvido muito que conseguiria passar por aqui hum mas eu vou parar o episódio por aqui galera eu acho que já joguei bastante se vocês gostaram se inscrevam no canal de like favorito e é isso aí nos vemos em uma próxima flor para vocês se cuidem e tchau tchau que jogo que jogo maluco que jogo maluco um bilhete vejamos se você acabou de chegar então é possível entendo arigatou tchau 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 tchau